Eu quero ensinar você nessa hora a você fazer o acorde de Mi, Mi menor, apenas dois dedos. Esses dois dedos você vai fazer essa nota. O dedo de número 1 você vai colocar na quinta corda da segunda casa, primeira, segunda casa. O dedo de número 2 você vai colocar ele na quarta corda da segunda casa. E você tem um Mi menor. Então, quais canções que você tem louvores com esta nota? Muitas. Vamos lá? Para que entre o Rei, Jesus é o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus é o Rei da glória. Ok? Uma das canções que você tem aqui com a nota de...